Hoje eu vou levar vocês pra correr 14km, sim, 14km Por muito tempo essa distância estava me dando o maior medo da vida Porque eu nunca tinha feito ela e pra mim parece muito, muito grande mesmo Eu não sei vocês, mas eu gosto de facilitar a minha vida Então pra fazer essa corrida um pouco mais legal, eu levei Finny no lugar de gel de carboidrato Porque é carbo de rápida absorção e faz o mesmo efeito que o gel E eu ia ser muito mais feliz comendo Finny E essa daí sou eu, eu saí de casa às 5h15 da manhã Que amanhece muito cedo essa época do ano, então já estava o maior sol Por isso que eu acordo tão cedo pra ir correr E aí eu encontrei minhas amigas, que foi a segunda parte de facilitar a minha corrida Sério, parece que passa tão rápido quando você está com alguém Nem parece real que em março eu não conseguia correr nem 200m sem parar pra respirar E hoje eu terminei esses 14km Os últimos 4 foram muito difíceis, brigando com a minha mente a todo instante Porque ela queria que eu parasse Mas fui até o final e terminei a corrida muito grata